Pessoal, tô na Wish Plus Size e vamos gravar aqui pra vocês várias novidades aqui na galeria Tears, ó, contatos de WhatsApp aí pra vocês, numeração do G1 ao G5, todos os tipos de Plus Size pra vocês, gente. Tô aqui com a Rafa, olha a Rafa toda chique aqui. De a Wish. Olha, esse vestidinho é daqui? É, ele vai até o G4, eu tô com o G1. G1, olha. Ele tem o elástico, tia, ó, que legal. Ele fica assim, soltinho. Sim. Nossa, que lindo esse, esse tá quanto? Ele sai 35, tem rosa chiclete, tem o vermelho também, até o G4. Até o G4, prefeito. Aqui o Thule, ó o Thule, gente, eu não vi em nenhum lugar ainda no tamanho Plus, grandão. Sim, temos até o tamanho G3, tia. Até o G3 tá quanto? Tá 25 no atacado. 25 atacado. Temos blusinhas vesti-legging com silk, até o tamanho G5. Até o tamanho G5. 25 reais também. 25 no atacado. Sim, essa é o mesmo modelo, 25. 25 também. Sim, elas são mais alongadas atrás, ó, tia. Ah, elas são estilo Mully, né? Isso. Perfeito. Essa é com a aplicação Sai 30 no atacado. Aplicação, tá? Também até o tamanho G5. Tá ok. Tem várias estampas. Sim. Olha que linda. O nosso G1 começa... Essa também 25. Essa sai 30. Essa 30. Isso. Ela começa no G1 tamanho 46. 46 até que tamanho? Vai até o 58, a G5. Até o 58, gente. Olha que bacana. Temos regatinhas de 10 reais. Ah, que bacana. Menina, menina, já vou levar umas 20 dessa aqui hoje. Regatão. Ó. Pra usar com legging. Fica muito fofo. Temos blusa do abacaxi. Ah, olha, tá cheio de novidade, hein? Até o G4. T-shirts de 20 reais até o G4. Até o G4. Ai, que linda. Várias estampas e várias cores. Temos o cropped listradinho, colorido. E está 18 reais atacado. Qual que você tem vermelho desse? Vai ter. Vamos fazer pra vocês. Ó, o pessoal do canal da Tiane vai ter as cores que ela falar. Olha, gente. Eu quero vermelho pro Natal. É. Ó, t-shirt de aplicação 25 no atacado até o G4. 25 pro atacado. Vestido estilo midi. Ele fica com a sainha bem rodadinha. Ai, que bacana. Ele vai até o G4. Olha, que lindo. Vestido com silk é 30. Nossa, esses vestidos daqui é muito gostoso de usar. E confortável, sim. Esse é igual o meu. Ah, esse é o que ela tá? Sim. E temos os estampados também. Estampa digital. Ó, estampa digital. Até o G3. Esse tá quanto, Rafa? 35. 35. Até o G3 vestindo 54. Olha. Gente, que lindo. Agora temos calça legging até o tamanho G5. Ah, olha, Rafa. Eu tô amando. Suplex, estica, ó. Temos bermudinha em malha crepe. Ah, essas bermudinhas. E tem muita gente que gosta de usar por baixo das roupas, né? Sim. Ela tem bolsinho também. Temos coletinho. Ai, gente. Tem de tudo aqui. Um pouquinho, Rafa. Cardigan. Sim, Tia. E tem várias estampas de t-shirts, vestidos. Veste legging com silk. Ah, faz essa daí uma regatinha, né? Isso. Ela fica compridinha pra quem quer usar com legging. Vai sim. Fazer exercício, academia, nós também temos o regatão. Tá. Ele sai 15 reais no atacado. Olha, 15 reais, gente. É seis peças atacado, né? Isso, Tia. Certo. Temos várias estampas de t-shirts, até o tamanho G4. Olha, tem algumas estampas aqui. Ai, que linda. Linda, né? Essas daqui são vesti legging. Ai, sabe o que eu gostei desse corte que vocês fizeram? Sim. Porque sempre no plus size, o que o pessoal sempre me fala, tá, Vã? Esse daqui, ó, é sempre aquele corte U, né? Aquele grandão. Ai, é legal ter, assim, diferença entre as golas. É, ela é recortada, fica compridinha no bumbum. Muito bacana. Tem várias aplicações. Nossas aplicações não caem nas garantinhas. Ai, isso é bom, né? Porque quando vai lá vai começar a cair essas pedrinhas, dá um desespero. Ai, é uma desespero. É mais nas nossas garantinhas. Uma coisa bacana. Já mostrei pra vocês. E nós enviamos correios, que eu ia falar também, mínimo de 12 peças, pode ser variadas, tá? Certo. Passamos cartão, aceitamos cartão online também. Aqui na loja a gente passa, tem um acréscimo, né, no crédito e no débito, mas aí é de boa. E, mas enviamos ônibus direitinho. Envia até de papagaio e periquito aí pra vocês, tá? Então, você vai poder adquirir aqui na Wish tranquilamente, sem problema nenhum, mesmo sendo de longe, tá? Olha essa, que linda. Olha essa. Ai, eu tenho um desse, gente. É babado, viu? Toda vez que eu uso, pergunto. Sigam a loja lá no Instagram pra que você fique por dentro das novidades, ó. Tá aí pra vocês o Instagram da loja, tudo certinho. Vocês enviam as fotos pelo WhatsApp? Sim, mandamos numa tabela de valores completinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a fachada da loja, olha, a da Wish. Primeiro andar da Galeria Tears, loja 103. Olha que linda, gente. Compensa demais vocês virem conhecer, tá certo? Um beijo. Obrigada, Van, por apresentar a loja pra gente. Obrigada, Rafa. Tchau, obrigada. Um beijo. Vocês aqui. E Feliz Natal. Ah, Feliz Natal aí, galera. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.